E aí, e aí, e aí, bom dia, bom dia, como está a segunda-feira aí, fala Vinícius, bom dia, bom dia doutor, como é que está a segunda-feira aí, o pessoal já colocou tudo em ordem, a Black já acabou aí ou ainda tem Black Friday acontecendo aí, ainda tem resquício, problema, alegria ou tristeza aí da Black Friday, como é que está? Fala, Diego, meu doutor, bom dia, fala Felipão, bom dia, cara, bom dia, bom dia, bom dia, vamos esperar o Márcio da Fábrica Web entrar, que hoje a gente vai falar com ele um pouquinho sobre as ações de Natal, tem muita gente perguntando, ação de Natal, ação de Natal, como a gente está respondendo de forma pontual, individual para cada uma das pessoas, vou botar o Márcio na live com a gente aqui para poder fazer ação, Bom, o pessoal lá da Alta Performance tem uma galera já fazendo ação com o Márcio da Fábrica aí e começando a rodar, deixar o Márcio é um louco aí, olha o Diegão fazendo e fala, doutor, Márcio é demais, cara, deve estar chegando por aí, vamos ver se ele não se perder, né, porque ele está virando um cara do Instagram agora, né, até pouco tempo atrás ele não era tão tecnológico, aí é um cara que entende de código de programação e tal, mas o Instagram agora fazer live, ele está ficando bom, olha aí, olha quem chegou aí. E aí, doutor, bom dia, está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo, eu ouvo você bem. Ah, então está bom, então, cara. E aí, como é que você penteou a barba aí para aparecer na live? Tem que pentear a barba, cara. Penteei a barba, eu pentei a barba, tentei pentear o cabelo, passei desodorante até escover os dentes hoje. Ah, não, então beleza, então está apto agora para a nossa live aí para participar com a gente. Cara, eu acho que eu nem preciso te apresentar, né, falar quem que é o Márcio da Fábio. Gente boa, um cara que ajuda muita gente aí, está sempre com a opinião sincera e trabalha com isso há, meu, 10, 12 anos aí. E entende tudo de layout, entende tudo de marketplace, entende tudo de vendedor. Então, isso aí faz toda a diferença e de venda, né, Márcio? Apresentei bem você, está bem aí? Porra, está lindo. Até o Tonhão que está aqui, o Tonhão estava aqui na live. Beijo, Tonhão, beijo para ti, me chamou de gibi. Gibi é ele, é o outro todo tratado. Xan, é, já estamos nessa trajetória e já faz algum tempo, né, ele sofrendo, sentindo dores dos vendedores. Querendo ou não, isso também reflete em nós a dor do vendedor, né, cara? E com isso também aprendendo, né? Sim. Você convive muito, né, Márcio? Porque você pega muitas situações que a pessoa fala assim, Márcio, eu preciso de uma ajuda para tal coisa. E aí você tem que entender qual que é o problema do cara para poder trazer uma possível solução para aquela situação, né? E é isso que eu acho legal, porque eu acho que você tem... E eu quis trazer você aqui por causa disso, porque muita gente vai falar assim, Alê, ação de Natal, cara, eu tenho as minhas, da minha cabeça, da minha empresa. Mas cada nicho tem um comportamento. E o Márcio, ninguém melhor do que para trazer a visão de vários nichos, entendeu? Porque hoje você tem cliente em todos os nichos, né, Márcio? Exato, isso. Desde pinta de borracha, sex shop e até peça automotiva. Então, de tudo um pouco, a gente acaba trabalhando, né? Mas, como tu falou, ação de Natal é agora, né? Muita gente, muita gente aos quarenta e nove do segundo tempo tentou bater na minha porta para dizer, cara, vamos partir para a Black. Eu falei, cara, agora não tem mais tempo. Nós estamos começando agora, hoje é dia três de dezembro. Sim, nós temos vinte e dois dias até o Natal. Ou seja, literalmente três semanas até o Natal. Agora é o momento do cara sentar e dizer, hoje, hoje, eu vou me organizar e vou fazer minha ação pelos próximos quatorze dias. Sim, porque o que vende para Natal, Alê, não é os últimos sete dias. O que vende para Natal é agora, né? Porque tem o prazo de entrega, né, Márcio? Exato, isso. Então, muita gente deixa para seguir para a ação de Natal, por exemplo, ah, eu quero fazer nas duas últimas semanas. Pelo contrário, você tem que fazer antes, para que esteja um prazo correto de entrega. Eu estou comprando presentes de Natal agora, essa semana, justamente porque eu sei que esse período de Natal é o período mais complicado que tem, é o período que as transportadoras e o correio têm a maior deficiência na parte de entrega de produto. Então, eu estou me antecipando. E o brasileiro que compra pela internet, tá? Ele está se antecipando. Então, esse é o momento de entrar na sua campanha de Natal, é agora. Sim. Isso, quando eu digo campanha de Natal, é já separar produto, é já se organizar financeiramente, porque vai ter o fluxo de caixa, vai ter tudo. É já sentar no colo do teu fornecedor, dar dois beijos nele, dizer e aí, lindo, o que é que nós vamos negociar. É todo um processo, né, Alê? Tu sabe muito bem disso, não é? Não é só simplesmente o Márcio, não é só simplesmente o Márcio dizer, faz isso, isso e aquilo, não é só o Alê, faz isso, isso e aquilo. É tudo um conjunto, né, cara? Sim. É mais ou menos o que a gente falou do planejamento da Black, né? Você tem que fazer todas essas projeções. Ah, se eu quero vender mais no canal, igualzinho, igualzinho é o que você vai fazer. Ô, Márcio, o que mais você tem visto aí? A ação, aí eu quero que você traga os dois cenários aí, que eu sei que você atende e-commerce e eu sei que você atende também vendedores de Marketplace com ação para Marketplace. O que mais você tem visto aí? São ações no Facebook, o que tem dado mais resultado? A ação no Facebook, trazendo um público personalizado, trabalhando com as informações que você tem? Olha, Alê, cada caso é um caso, fato. Hoje eu tenho clientes que são muito fortes em Marketplace, mas são extremamente fracos em mídias sociais e vice-versa. Então, cada caso é um caso, mas é importante, por exemplo, um ponto que eu venho observando, e tu sempre falou nisso, e eu vou frisar isso agora, e é uma coisa que eu observei que vem em uma crescente muito grande, e que as empresas estão olhando isso com o maior carinho, é aumentar o ticket médio dela. A primeira campanha é tentar montar, de qualquer forma, combo. Combo de produto, né? Eu tenho visto algumas ações de alguns clientes que eles têm feito, têm utilizado o WhatsApp como uma ferramenta de divulgação muito forte, e tem dado um efeito muito bom. Então, principalmente nessa parte que a gente está falando de combo, de elevar o ticket médio, juntando mais produtos na compra daquele cliente. Então, olha, eu fiz uma ação há pouco tempo, uma empresa de cosméticos, e essa empresa fazia o seguinte, olha, o shampoo custa, sei lá, 99 reais, mas se você levar junto o condicionador, eu te dou 20% de desconto no condicionador. Então, era a mesma coisa, por exemplo, a gente fez um teste a ver numa loja de joias, onde ela vendia o brinco, essa mulher vendia o brinco, e se a pessoa comprasse uma gargantilha, ela dava frete grátis. Uma gargantilha até de inferior valor. E o desempenho, eu falei pra ela, isso não vai prestar, isso vai dar merda, senão o povo não vai comprar caro. E foi legal. Foi surpreendente o resultado. É, foi surpreendente o resultado, Alê. Então, tentar nesse momento, falando assim a grosso modo, né, Alê? Essa é a última cartada do ano, ponto. Sim, sim, exato. É agora, ou é agora ou não é mais, ou é agora ou não é mais. Até porque depois você já começa o planejamento de 2019, você já começa a fazer... Ô, Marcião, uma dificuldade que eu vejo, até o que você... É um desafio que você tem do outro lado aí, quando você vai lidar com a ação pra Marketplace, é porque na loja a gente consegue, ah, o pixel do Facebook da loja é teu, você tem o telefone, o e-mail, os dados completos, até mesmo o comportamento dessa pessoa que você vai fazer uma ação. Você tem isso tudo muito mais fácil. Uma coisa que eu tava pensando, você me corrija se eu tiver errado, tá? Mas pra muitas pessoas que estão me perguntando, Alê, por onde que eu começo numa ação? Eu não tenho e-mail dos Marketplace. Então, o cara não tem o e-mail do cliente. Aí, o que eu tenho dito pra eles, e você me diga se dá pra ser aproveitado em ação? É, aproveite o que você tem. Se você tem o telefone do cara, use... Pense em uma forma de usar o telefone do cara. Se você tem o comportamento dele, qual que é o comportamento dele? Você sabe onde ele mora, porque ele mandou entregar em algum lugar. Você sabe se ele é um homem ou uma mulher, porque tem o nome dele. Então, você começa a conseguir entender, este meu produto aqui, a garrafa de metal. Quem comprou? Ah, foi muito homem pro estado de São Paulo. Beleza. Aí, eu começo a entender. Dá pra fazer isso, Marcelo, pensando em Marketplace? Porque é lógico que isso fica um pouco mais manual, né? Mas pra quem quer fazer, fazer, tentar bem feito, porque aí te norteia nas campanhas de mídias sociais, né? Sim. O que eu observo muito, Alê, nesses últimos tempos, assim, muitas empresas, cara, por incrível que pareça, assim... Até tô fazendo o material de uma empresa agora, de mochila, em que ela não tava na rede social. Vendia pra caralho, mas não tava na rede social. Sim. Então, agora tá literalmente nascendo. Um ponto que a gente já fez testes, eu já fiz testes com alguns clientes e deu certo, e deu muito certo, foi assim, usar a mídia social dele com os dados que ele tem de cliente. Por exemplo, olha, quem compra o meu produto é masculino, é essa região. Então, ele usa a mídia social dele pra fazer, por exemplo, campanha de Facebook e DS, pra fazer Instagram e DS. E direciona essas vendas para o Marketplace, tá? Ele não tem loja virtual, ele vende no Mercado Livre, ele vende na Senova, ele vende na B2V. Ele vende aonde for, mas ele tenta, mesmo que pegando um pouco, mesmo que pegando, tendo um volume pequeno de gente na rede social dele, mas ele tenta angariar essas pessoas e jogar pro Marketplace, jogar tráfego pra lá pra tentar vender lá dentro. Então, ele injetou dinheiro. Ah, mas puta, eu não tenho muito dinheiro pra injetar. Cara, hoje você começa uma campanha aí com 300, 400 reais e tem bons desempenhos. Não, uma coisa que eu gosto de frisar, Lê, não existe fórmula mágica. Assim, não adianta eu, as pessoas chegam até mim e falam assim, Márcio, cara, enchei o rabo de ganhar dinheiro. Não é assim que funciona, cara. Assim, não é assim que... É sério, Lê, tu sabe disso. É como eu tava te falando, fizemos uma campanha pra uma loja de joia. A mulher falou, vamos fazer assim, mas se não vai prestar, se vai dar merda. Puto explodido vender, cara. Então, é tudo teste A, B, tudo teste A, B. Eu não sou o dono da verdade, nem tô o dono da verdade. Muitas das vezes, campanhas que a gente acha que vai explodir, não explode. E campanhas que a gente não aposta uma vírgula, dá um resultado da penga. Então, não existe uma fórmula mágica. A gente trabalha, claro, é como tu falou. Puta, a gente tem dados estatísticos, geográficos, demográficos do cliente. Então, a gente vai tentar ter uma assertividade muito maior nessa parte. Tentar buscar esses dados pra trazer uma assertividade maior na campanha. O próprio Diegão Santana, o cara que é uma manha do caralho, ele vai dizer a mesma coisa. Não existe nada exatamente que vai dar. Mas, uma coisa é certa. Parado não pode ficar. Exato. E eu acho que assim, né, Marcio, é um mundo de testes, né? Testar, identificar em qual horário respondeu melhor, até mesmo qual produto respondeu melhor. Eu tava falando esses dias, o Wellington que tá aí com a gente até. E aí, ele tava me mandando um produto, ele falou, olha, será que esse produto vai converter? Era um produto de tiquete médio bem alto. Eu falei, ó, eu acho que teria que testar um tiquete médio alto, um outro tiquete médio menor. Não tem uma regra. Eu falei, eu acho que é mais difícil converter de cara no Facebook um tiquete médio muito alto, a não ser que ele esteja sendo exibido exatamente pra pessoa exata. A pessoa, pô, se acertou a mão e aquele cara é o cara que tem o dinheiro, que quer comprar aquele produto de tiquete médio mais alto. Só que eu falei, agora, eu tentaria, não num produto de tiquete médio muito baixo, senão fica difícil pagar a campanha, né, o custo dela. Mas eu falei, eu tentaria, tem que tentar os dois, porque às vezes você vai identificar, ah, não, pô, minha audiência compra coisa de mil reais mesmo, achei o público, posso soltar a campanha que vende. Ah, não, pô, ó, converteu melhor de 200 reais. Esses testes, Marcio, até uma coisa, antes disso, uma coisa que você falou aí é legal. Eu tava falando com a Lê, né, da Global, que também vai fazer ação aí contigo, não sei se vocês chegaram a fechar, mas ele conversou contigo. Eu tava falando. Ah, não, 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 não. Ele falou pra mim, a Lê, mas eu não tenho nada, eu não tenho redes sociais, eu não tenho nada, etc. Quando você pega um caso assim, mesmo aos 45 agora, no segundo tempo, a gente ainda não tá aos 45, vai, nós estamos aos 30 minutos do segundo tempo ali, a gente tá, tá mais ou menos, ele chegando pro Natal. Dá tempo de fazer ação aí, do cara, você consegue rapidamente botar uma fanpage do cara no ar, porque quando a pessoa pensa em mídias sociais, ele fala, nossa, mas aí eu tenho que ter seguidores, ah, mas eu tenho que ter isso. E pra ação de marketing não precisa disso, né, Marcio? Não, não. Claro, é óbvio que se ele já tem um público formado, se ele já tem um público que acompanha ele, se ele já tem um número X de seguidores nas páginas dele, tanto no Instagram, tanto no Facebook, isso ajuda, porra, é fato que ajuda, né? Isso ajuda e ajuda muito. Mas se ele não tem, também dá pra fazer, também dá pra buscar aí esse cliente, justamente como aquilo que tu falou, a gente vai usar dados e estatísticos que ele vai repassar pra nós. Dados como, por exemplo, puta, meu produto vende pra caralho pra São Paulo. Então vamos englobar aquele eixo ali e vamos injetar um troco lá dentro. Vamos fazer uma campanha lá dentro. Marcio, mas eu não tenho loja virtual. Então direciona pro teu anúncio no Mercado Livre. Direciona tráfego lá pra dentro, que não pode ficar parado, é esperar o preço de venda pra ti. Porque um dos maiores problemas à lei, sabe que a gente, nós dois, tu atende vendedor, eu atendo vendedor. O que a gente tá falando é sentir a dor de todo mundo que a gente conversa. Sim. E um dos pontos mais importantes que eu vejo hoje, perdão, um dos pontos mais importantes que eu vejo hoje é que alguns, alguns ali, nessa trajetória toda, já acordaram. Sim, eu vejo muita gente bater na minha porta, mas muita gente mesmo, assim, cara, assim, ah, tô desiludido com o Mercado Livre, ah, tô desiludido com a B2W. Mas o que que tu fez até hoje por ti? Nada. Nada. Absolutamente nada. O Alê é um deles. O Alê é um deles. O Alexandre, que nós estávamos conversando agora, é um deles. O que que tu fez até hoje por ti? Nada. Então, mas o mais importante, Alê, assim, o ponto mais importante que eu vejo em tudo isso é o fator positivo das pessoas tirarem a cabeça do buraco e olharem o horizonte. Sim. Sim. Por mais que esteja começando agora, às 47 do segundo tempo, tudo bem. Ah, mas, puta, não deu resultado previsto pra esse ano. Beleza. Mas o que a gente tá falando não é só fazer campanha agora, Alê. Vem férias, vem voltar às aulas, aí começa todo o processo. Ou seja, se ele tirou a cabeça do buraco agora, fatalmente na Black Friday do ano que vem, fatalmente no Natal do ano que vem, ele já tá absolutamente estruturado pra dizer, lá atrás, lá em dezembro do ano passado, quando eu falei com o Alê, quando eu falei com o Márcio, quando eu assisti o Barbudo na live do Alê, eu tirei a cabeça do buraco e olhei no horizonte e disse, tem perspectiva pra mim lá fora. Sim. O grande X da questão, Alê, a gente já conversou sobre isso, é uma palavra chamada comodismo. As pessoas quebram as empresas, hoje, online, por uma palavra só, comodismo. Ela acomoda-se com a vendinha que rola no marketplace todo dia e pra ele tá bom. E aquilo dali, na verdade, não tá bom. É o veneno da empresa dele. Não que ele... Ah, Márcio, tu vai dizer que o cara não tem que tá no marketplace, pelo contrário, ele tem que tá. Só não pode alicerçar o negócio no marketplace. Ele tem que tá em tudo, né? Ele tem que tá em tudo. Ele tem que tá presente em tudo, Alê. Tudo, 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 tudo. Hoje o mundo é muito dinâmico, é tudo muito mais rápido, cara. Sim, a partir do momento em que o Alê fez a venda da B2W, o cliente passa a ser do Alê, não mais da B2W. Trabalhe esse cliente, vá atrás dele, esteja ele no seu mailing, esteja ele na sua lista de WhatsApp. Em algum momento, ele vai comprar de novo contigo. Puta, meu produto tem baixa recorrência de venda. Cara, se o produto tem baixa recorrência de venda, oferece outro produto, não uma recorrência, mas um outro produto. Sim, se o seu produto tem recorrência de venda, eu vou citar o caso de cosméticos que talvez seja, com maior recorrência, seja cosmético, né? Usa a estratégia da escassez, né? A estratégia da escassez é muito bom, cara. Sim, puta, se você vende shampoo e vende secador, você vai mandar dentro da embalagem do produto do shampoo um folder onde ele tem 30%, 20% de desconto nos próximos 30 dias só. Você vai dizendo pro cara, olha, dentro de 30 dias, se você comprar, eu vou te dar um desconto. Passou os 30 dias, fodeu, tu não tem desconto. Já é, tchau. É diferente, é diferentemente, por exemplo, de um folder onde você vai mandar pra um produto que é durável mais tempo. Você vai dizer, olha, se você voltar na minha loja eu te dou um 10% de desconto. Então, tudo são estratégias, tudo são formas de tentar trazer cada vez mais esse cara, esse cliente que comprou no marketplace pra você, cara. E Marcel, uma coisa que você falou agora é importante e ela depende de uma outra, né? Quando a gente fala de... Opa, bati a porra da mão no fio. Quando a gente fala de ações igual você tá falando, de recorrência, de trazer o cara novamente pra comprar e aí você direcionar ele pra um canal ou até mesmo entender e você falar, pô, eu não consigo ter um frete tão barato igual eu tive pra esse cara a não ser que ele esteja na B2W. Mas faça a recorrência pro lugar que é melhor pra aquele cliente. Entenda isso. E você tem que entender antes de tudo do seu público. Igual que o Marcelo, eu vou dar um cupom pensando que ele tem que usar em 30 dias. Então, eu já sei que o meu público, igual ele tá usando o exemplo de cosmético, ah, quanto dura um shampoo? Se a gente for falar um shampoo pra um homem, pode ser que até dure mais tempo porque o cabelo é menor. Agora, o shampoo de uma mulher, 500ml é 15 dias e olha lá, depende do tipo de cabelo, se é um cabelo oleoso, se a pessoa lava todo dia ou não lava todo dia, mas ela dura 15 dias. O shampoo de um litro é 30 dias. Então, realmente faz sentido você forçar ela a usar aquele cupom de desconto e aproveitar uma condição. Mas antes disso, eu tive que sentar, eu tive que estudar. o que eu acho que falta um pouco de tempo, falta um pouco de empenho das pessoas em tentar caçar um tempo pra analisar dados do seu mercado, analisar o que acontece com a tua conta. E aí, deixa pra tomar uma ação só quando a coisa tá ruim, que é o que o Mário tá falando. A hora que já foi pro brejo, a pessoa quer sair correndo desesperada. Mas peraí, deixa eu entender. Eu vou usar um exemplo aqui, eu sei que a Fabi tá aí de brinquedo também, eu também trabalho com brinquedo. Brinquedo tem uma sazonalidade do caramba. Você entra em janeiro com 50% a menos de venda do que foi em dezembro. E aí você fala, pô, como que alguém se planeja pra vender janeiro, fevereiro, maço, abril, maio, junho pelo menos com 50% a menos do que foi em dezembro. E aí a gente pode tá falando sim, de 100 mil você vem de 50. Então dependendo do que você fez na tua empresa, você vai ter algum problema. Então você começa a ter que entender outras coisas. Tudo bem, a minha venda cai em janeiro, só que ela cai de toda a categoria de brinquedo, ela continua dentro de tabuleiro, por exemplo, jogos de tabuleiro, você começa a nortear o teu negócio e conseguir fazer ações, por exemplo, com o Márcio, voltadas pros produtos corretos. E não pra um produto que, nossa, eu rachei de vender ele em dezembro. Só que janeiro não é o foco dele. Às vezes, isso a gente vê muito em volta às aulas, né? Pessoal mochila, às vezes o cara quer vender mochila em janeiro, quer vender mochila em fevereiro. As aulas já voltaram, a grande massa que tinha que comprar, a mochila já comprou. Então, primeiro de tudo, você tem que entender o comportamento do teu negócio. Entendeu? A gente tava analisando, tava analisando com a Kelly, né? O nicho de emagrecimento, tal, e você tem uma queda muito grande, muito grande em dezembro desse nicho. E depois ele volta em janeiro melhor, mas depois o resto do ano ele é meio linear. E no meio do ano pro final, ele volta a subir. Que é a hora que começa aquele monte de projeto verão, projeto verão, que o pessoal, mulherada, quer ficar gostosão, o cara quer ficar boladão e tal. Então, esse entendimento, ô Marcião, eu acho que tem algumas pessoas já começando a acordar pra isso, mas ainda tem muita gente que não sabe nem pra quem vende, como vende, onde vende e o que mais vende. Só sabe que tá faturando e tá mandando bala, né? Você pega muito caso assim? Puts, cara. Nossa. Sim, eu acho que o maior dilema hoje de quem trabalha com social mídia, com quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com marketing no geral é entender a persona do seu cliente. Esse é o grande quando chegam até nós, muitos não sabem nem o que sabe a palavra persona. Ele nem sabe o que é isso, cara. Ele não entende, ele não fez uma análise do negócio dele dizendo, cara, meu público é masculino, meu público é feminino, a faixa etária que consome meu público é de tal a tal idade, ele não sabe isso. Então, a gente já, claro, por conhecimento, por já estar nessa área faz tempo, a gente acaba tirando algumas deduções, na verdade, né? algumas deduções lógicas, por conhecimento, por tudo isso, a gente tira umas deduções lógicas. Mas fora isso, cara, é difícil, olha, aparecer um cara que já tenha definido a sua persona para montar uma campanha específica para ela. Mas o importante é que a pessoa tenha em mente, como tu falou, usou o jogo de tabuleiro como exemplo, né? Putz, olha, cara, esse produto, eu vendo ele linear o ano inteiro. Então, se caiu, se dezembro ela explodiu de vender um produto, em janeiro ela vai cair de pau no tabuleiro. Sabe? Ela vai injetar todo o marketing dela em cima do tabuleiro. Por quê? Porque ela sabe que aquilo dali vai ter sempre uma regularidade. Então, a venda do tabuleiro alavanca a venda de outros produtos. Sim. É como, por exemplo, vamos chutar o exemplo, né? Putz, a mulher comprou um shampoo de um litro, daqui a 30 dias essa porra acabou, né? Ela lava o cabelo três vezes por semana, enfim, acabou essa porra. Então, você sabe que você pode vender para ela um condicionador e junto você sabe que pode vender um batom que vai levar mais tempo e junto você sabe que pode vender um outro produto que tenha uma durabilidade maior, enfim. Mas é tentar, primeiro de tudo, é saber quem consome de você para que a sua campanha de marketing seja mais assertiva. Não é sair dando dinheiro para tudo que é lá de esperar alguma coisa cair no colo. Não, não é assim que funciona. Assim você gasta muito dinheiro para pouco retorno. Sim. Então, você saber, definir o putz, olha, eu sei quem é o meu público, eu sei onde ele está, eu vou atrás desse meu público com esse produto, eu vou atrás do meu público com essa campanha, ah, eu vou fazer uma campanha específica para condicionador, eu vou fazer uma campanha específica para jogos de tabuleiro. Não, talvez para um segmento, talvez para uma categoria, para um nicho específico de produtos que você vende hoje. Eu vou chutar um exemplo, enfim, tem um cliente que vende eletrodoméstico e tem um cliente que vende acessório para carro. E eu falei já para essa pessoa, eu falei, cara, acessório para carro é um público, X. Sim, você, 99% que compra acessório para carro é pessoas entre 18 e 50 anos, não menos, não mais. E é só homem, não adianta você querer oferecer para mulher porque mulher não compra. Mulher é raro comprar, você vai vender 100 autofalante para homem, você vai vender uma buzina para uma mulher. Então, ao contrário de eletrodoméstico, que eletrodoméstico o foco, 70% de quem compra hoje é o sexo feminino, 30% o sexo masculino. A faixa etária já é um pouco mais ampla. Então, você tem dois tipos de clientes dentro da sua própria loja. Então, saber tirar para cá uma coisa, saber tirar para lá é outra. Mas ele já sabe que essa persona dele está definida entre masculino 18 e 50 anos e o outro público entre masculino e feminino, percentual feminino maior entre 18 e 65 anos. Ele já tem essa... E, Marcião, até isso aí é muito legal, porque eu estava pensando aqui, tem muita gente que pode estar se perguntando, mas eu comecei a vender há pouco tempo. Porque aqui eu sempre falo, se você já tem vendas, pega as suas vendas e dali você vai extrair comportamentos muito bons para você poder nortear uma ação com o Marcio. Você vai chegar lá e vai falar, Marcio, eu levantei as vendas dessa garrafa, de 5 mil vendas que eu fiz essa garrafa, que seja 100, de 100 vendas que eu fiz essa garrafa, foram 30 vendas para o estado de São Paulo, foram tantos... Aí você pode até separar capital interior, aí você consegue criar um cenário, mulher, 80% mulheres comprando, que lógico, pode ser a mulher comprando para o homem com o cartão dela, mas na compra, efetivamente, é o dado da mulher, a gente não tem como precisar disso aí. Então você tem os dados extraídos das suas vendas. Mas tem uma outra coisa que a gente vê muito no marketing digital, na internet marketing, que é assim, eu não conheço o meu público a fundo. Eu tenho uma noção, eu resolvi começar a vender garrafa, e agora, o que eu faço? Se eu não tenho como me nortear? Ah, eu vou testar, igual o Marcel falou, não pode dar tiro para todo lado, senão você vai gastar dinheiro à toa. Lógico que você não vai ser tão assertivo como se você tivesse grandes dados, mas você consegue minimizar esse gasto. O que você faz? Você vai para Facebook, você vai para fórum, você vai para Google, você vai começar a ver comportamentos, comentários, ah, eu quero ler se o shampoo tal acaba mesmo em 30 dias para a mulher. Cara, vai numa página e vai procurar comentário da mulherada falando, nossa, o shampoo é bom, tal, 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 pô, comprei, eu uso uma vez, acaba todo mês, acaba e eu compro de novo. Você vai começar a identificar palavras e termos que são usados, o Márcio que mexe com campanha, porra, ele tem, quando o cara fala assim, faz uma campanha do alto-falante, é um tipo de linguagem. E quando o cara fala, olha, faz uma campanha para um hotel cinco estrelas de luxo, porra, é outro tipo, é outra cor de imagem, é outra linguagem que você tem que ter. E isso daí, mesmo sem ter venda, você consegue. Você consegue, por exemplo, pegar o relatório da Neo Atlas, que é um relatório sensacional de dados, identificar ali, ah, qual que é o meu ticket médio, qual que é o público que mais compra. É lógico que o teu ticket em si pode ser diferente, porque dentro de cada nível você tem a tua particularidade. Mas, você já consegue começar a ter uma noção. Vai juntando com as informações de redes sociais, vai juntando com as outras informações que você tem, você começa a ter um cenário dentro do que você pode agir, né, Marcelo? Acredito que, quando a... E até uma pergunta antes que você já embala, olha o pessoal do Ideias aí, e aí o bigodinho tá aí também, o pessoal, eu vou dar oi pra todo mundo já já, e vou também responder perguntas de todo mundo aí, mas antes, um abração aí, pessoal do Ideias, parceira, vocês sempre junto com a gente também. E uma coisa que eu quero te perguntar, Marcelo, eu sou o Alexandre, eu não entendo porra nenhuma de buscar persona, eu não entendo de ir pro Facebook, eu não entendo de nada disso, mas eu quero fazer uma ação. Eu chego no máximo, Marcelo, cara, eu não entendo bosta nenhuma mais do que eu tenho aqui, esse aqui é o produto que eu vendi, pra qual região que eu vendi, porque isso aí é juntar dados, você não se entender de nada, você só tá compilando da garrafa, quantas vendas você tem pra São Paulo, se é homem, se é mulher, quantas vendas você tem pra cada estado. Se eu te der isso aí, o resto, você consegue desenrolar? Sim, assim, eu, na verdade é tudo, eu já consigo desenrolar do zero, o cara não tem do nada, se ele me trouxer um dado, eu já fico feliz, pô, cara, assim, eu vendo pra caramba pra São Paulo, pronto, já é um ponto de partida. Não tendo nada, já consegue fazer, a questão é que, aí chegamos num ponto, Alê, que a gente tava falando, assertividade, só que eu não tendo nada pra me basear, minha assertividade é muito baixa, eu tendo, quanto mais dados eu tiver, daquele consumidor, que consome produto de você, melhor vai ser a minha assertividade lá na frente. Sim, a minha condição de teste, a B, baixa muito. Pra um cara hoje, pra uma empresa, vamos dizer, pra um cara, pra uma empresa, né, que hoje ela não sabe quem consome dela, a minha assertividade é quase zero. Eu vou ter que partir. Eu tava voltando. Enquanto isso, deixa eu até voltar aqui na pergunta que a gente teve. Ah, você voltou, deu uma oscilada aqui. Ah, Aí, Fotec aí, Tec 10. Ô, Marcelo, a questão que você tava falando da assertividade, ela baixa, e aí o período de teste, né, ele fica mais longo, né, porque você tem que testar por muito mais tempo até acertar, né? Exato. Aí você tem muito teste, a B, até literalmente achar o seu público. E isso consecutivamente teste, a B, significa uma coisa, investimento, gasto, né? Não é gasto, mas investimento. Você precisa investir mais pra conseguir atingir mais público, mais público assertivamente, até o momento em que você começa literalmente a refinar todos os dados que você extraiu dessas campanhas que foram estabelecidas, e a partir daí você já começa a delinear no horizonte quem consome o seu produto. Aí você começa a investir menos e ganhar mais. Porque você consegue, a cada tiro que você dá, você dá um tombo. Hoje você tá dando 50 tiros pra tombar um. E a proporção vem diminuindo cada vez mais conforme você conhece o seu público. Vai chegar num ponto que cada tiro um tombo. Ponto. Aí tá ganhando dinheiro. Com custo indifíduo baixo. Mas é importante, ali, aquilo que tu falou assim, dados. Dados são de suma importância. as empresas hoje, eu ainda vejo muita gente que não tem essa informação de dado, que não busca quem é o seu consumidor, da onde vem, por que ele veio até você. Ele não se questiona disso. Ele simplesmente espera a venda do marketplace. Ele não se dá nem ao trabalho, ele não se dá nem ao trabalho de dizer assim, cara, pra onde eu vendo mais? quem é, da onde que estão consumindo mais meu produto, sabe? Ele nem sabe, por exemplo, ele nem sabe. Mas eu tenho o caso de gente que tem loja física e vende na cidade dela via internet, mas não vende na loja física. Mas ela não se dá nem ao trabalho de tentar compreender por que isso. Ou até mesmo de buscar... Ô Marcelo, você entrou num ponto legal. A gente tava falando no grupo de performance ontem, né? E eu tava respondendo lá tudo que o pessoal tinha mandado que eu acabei sábado não tendo tempo de responder. Fiquei lá, a gente foi lá na Kelly, lá foi filar uma boia na casa da Kelly, lá a gente acabou ficando até tarde lá e acabei não respondendo. Aí fui responder ontem e eu tava olhando alguns comentários, inclusive falando de loja física. No teu caso, o que que você tem pego de clientes aí que a loja online ou tanto o e-commerce quanto o marketplace, a venda online tem conseguido ajudar a loja física? Como que você tem feito essa... Vamos falar assim, interligar. É possível isso ou não? Realmente a loja física já foi pro saco? Me diz aí o que que você acha na tua visão. Não, é possível, tá ali? É possível. é possível ajudar o mundo do e-commerce e ajudar a loja física. Sim. Hoje não é o caminho inverso. Ah, a loja física ajuda o e-commerce. Hoje o e-commerce ajuda a loja física. É diferente. Sim. Por que que é diferente? Vou chutar um exemplo, um caso de um cara que vendia muito pra cidade dele via e-commerce, mas não vendia na loja. Inclusive tinha produto na prateleira da loja que ele tirava pra mandar via correio pra cidades vizinhas. sabe, então ele fala putz, mas como isso? Depois de a gente analisar, sentar e verificar tudo isso aqui, a gente chegou num ponto de que a gente descobriu o seguinte. As pessoas achavam ele pela internet, mas não achavam a loja dele física. Então a gente fez uma campanha especificamente pra loja física dele regionalizada. Ele investia muito dinheiro, não é que investia muito dinheiro, mas ele investia sempre uma soma de dinheiro mensalmente pra atingir o Brasil, mas não atingir o público do lado. Eu falei pra ele, cara, vamos pegar um pouco desse saldo e vamos passar a investir na tua região, no teu local. Cara, ele passou a vender a mesma proporção na loja física do produto que ele vendia pela internet, a mesma proporção que ele vendia pela internet. Então a gente usou dados pra ajudar na loja física. Até o Sandrão que tá aí que colocou o show é um dos casos, ele tem a loja física dele lá e ele também é da alta performance. Então ele é um dos casos que tava comentando, tava também o Ricardo Maimone tava conversando, a gente tava comentando bastante o Bruno que tá aí também, tá aí zoando, chamando a gente de lindo e tá aí também. E é isso aí, é isso que eu acho. Talvez trazer, né, lógico que a gente não consegue fazer igual a uma Americanas que fala, ó, em cada cidade eu tenho uma loja, mas pelo menos olhar pra dentro do teu negócio e trabalhar. Eu tenho estimulado muito, Marcelo, não sei se eu tô correto ou não, mas quando eu vou fazer mentoria às vezes e a pessoa tem loja física, eu falo, coloque um banner na tua loja que você tem a loja física na cidade e tal, porque mesmo que a pessoa não é de lá, no mínimo como uma prova, né, uma prova, vamos falar assim, uma prova social, uma prova de confiança de que o teu negócio é sólido, aquilo ali já vai dar e ao mesmo tempo tentar aproveitar aquele cliente que vem retirar um produto, enfiar um outro produto nele que faça sentido, aumentando o ticket da tua venda, isso tem um nome até na loja física que é quando você vende mais, ao invés de vender um produto só, você vende dois, você pontua lá como se fosse duas, dois itens que eles querem que você venda, pode ser uma meia, mas o cara entrou, você tem que fazer ele sair de lá com um novo produto mais do que um produto e eu tenho estimulado muito isso, pô, frisa isso no teu carrinho, frisa isso dentro dos teus produtos, frisa isso no mercado livre, ah, eu não posso pôr endereço lá, não, não pode, realmente não pode e eu nem recomendo que você deixe com retirada no local em tudo, porque sempre tem aqueles cabeção lá do Cafundó do Judas que coloca, mas coloque um banner, faz aí com o Marção, que é aquele template novo que o Marcio sempre falou, faz um banner daquele colocando a informação de que você tem loja física na cidade há tantos anos, porra, eu acho isso aí muito legal, o Sandro acho que tem a loja física dele há 10 anos, então porra, 10 anos, tem loja física, mais de 10 anos de qualidade, tem aqueles, tem todos os termos que o Marcio sabe usar melhor, mas isso aí ajuda também, né Marcião? a lei, isso é do caralho, isso dá uma credibilidade fodida, cara, sim, o brasileiro ainda é muito desconfiado para comprar pela internet, isso é fato, apesar de que gradativamente, anualmente passando, a gente tem um volume maior cada vez de vendas na internet, mas o brasileiro ainda é muito desconfiado, e isso gera uma credibilidade da porra, o cara dizer, bicho, tem loja há 5 anos, tem loja física há 5 anos, tem loja física em Santos há 10 anos, sim, isso é um norte também para as pessoas dizendo, puta, o cara é de Santos e tal, mas um outro ponto muito importante, por exemplo, é usar o Facebook a nível regional, tentar trazer quem está à sua volta, cara, não é tentar, ah, eu quero vender para o Brasil inteiro, tudo bem, beleza, você faz uma campanha para o Brasil inteiro, mas você faz uma campanha para Santos, você faz uma campanha para São Vicente, você faz uma campanha, ou seja, você traz todo mundo que está à sua volta, você avisa para eles, eu estou aqui, sim, sabe, eu estou aqui, eu sou essa loja, eu sou essa empresa, então, as pessoas, quando tem loja física, eu recomendo fazer duas campanhas, você faz uma campanha para o mundo online, e você faz uma campanha para o mundo local, sim, para as pessoas, por exemplo, eu estou fazendo material para uma empresa que nem online vai vender, tá, uma empresa que vai nascer agora, ela vai nascer agora em dezembro, é uma empresa, uma pet shop, ela vai nascer agora em dezembro, e a gente está usando o mundo virtual para engariar compradores para loja física, ele nem nasceu ainda, e a gente já está cultivando clientes naquela região, então, o nosso direcionamento de campanha é o único e exclusivamente local, eu quero atingir pessoas únicas exclusivamente daquela cidade, então, ajuda na loja física sem dúvida nenhuma, eu vou chutar um exemplo do caralho, eu vou chutar um exemplo do caralho, tá, perto da minha casa aqui tem uma grande rede de pet shop, até que a gente está falando, tem uma grande rede de pet shop em São Paulo chamada Pets, os caras são fodas, são fortes do caralho, né, são focos, são grandão, né, e em Santa Catarina eu nunca tinha visto essa rede, eu não vi essa rede em Santa Catarina, até que há poucos dias atrás eu olho a um quilômetro daqui no caminho da casa da minha sogra, eu olho que tem uma loja Pets nascendo e por incrível que pareça, por incrível que pareça, tá, aonde eu estou te falando que o investimento para Facebook, quando eu digo investimento para mídia, não estou falando exclusivamente Facebook, Instagram ou qualquer outra coisa, tudo, mas por incrível que pareça, dois dias depois no meu Facebook anunciou o anúncio da inauguração daquela loja, legal, sabe, então, o que que a empresa fez, eu vou buscar pessoas da região de Florianópolis, assim, e você levou o possuído lá para passear na inauguração ou não? Hã? Você levou o possuído para passear na inauguração lá ou não? Não, não, ele não, ele é antissocial, o possuído é antissocial, coitado, até que ele está calminho, ele estava lá aqui, ainda pouco, está calminho hoje, hoje, sei lá, mas não, possuído não, possuído não pode ir nesses lugares assim porque ele é antissocial, ele mige em tudo, lazarento, lazarento, mige em tudo, lazarento, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por mais que ele seja uma rede forte, eles investiram, eles investiram num Facebook EDS na região, eles estão tentando buscar clientes para a loja deles, eles não nasceram aqui, quantos outros já estão há 40 anos e o seu vizinho não sabe que você está do lado dele? Sim. Então, fazer uma ação de marketing, puta, vou fazer para o meu mercado online, legal, beleza, puta, mas a minha loja física também precisa de ajuda, então faz uma ação de marketing para a loja física. Sim. Avisa para as pessoas que estão à sua volta, hum, há poucos dias atrás eu falei com um parceiro meu, até um, na verdade eu dei uma ajuda para o cara, ele estava montando uma loja física dentro de uma comunidade eu acho que em São Paulo, ele falou, pô, Marcião, estou na merda, tomei um tombo, vou levantar agora, vou montar uma loja física de smartphone dentro de uma comunidade, eu falei para ele, eu dei uma ideia para ele, falei, cara, dá acesso gratuito de internet para as pessoas, como assim, Marcião? Você bota um hot point dentro da sua loja e bota uma faixa do caralho na frente dizendo acesso à internet gratuito, sério? Alê, parece ser um... sim, do caralho, é do caralho, pensando é do caralho. O cara traz a pessoa até a loja dele para ser o acesso à internet grátis, gratuito. E fora que é o público segmentado, é uma pessoa que tem o celular, senão ela não vai querer acessar o Wi-Fi, então ela já está... Exatamente isso. Exatamente isso. Sim, o público dele é aquele que vai consumir aquilo. Ele precisa do celular para consumir aquilo. Então eu falei, cara, bota o Wi-Fi gratuito, só tem um porém, você vai trocar uma coisa com ele. Como assim trocar? Se você não precisa difundir na sua comunidade, na sua região que você está ali, então bota um acesso point, bota um hot point. Como assim um hot point, Márcio? A pessoa, para se logar na internet, ela tem que fazer o check-in na tua loja. Cara, para ele, isso foi o máximo. Sim, ele começou já com o pé direito, ou seja, já vendendo. Porque o cara ia lá, puta, estou precisando de um carregador mequetrefe, eu tenho aqui um mequetrefe, dez conto, leva, pronto. Preciso de um carbo de idade, pô, tenho aqui vinte conto. Ou seja, ele já inaugurou vendendo a loja. Ele já vendia a loja. E gradativamente, ele começou, nos últimos sessenta dias, por exemplo, ele já começou a expandir o negócio dele. Por quê? Porque seiscentas pessoas nos últimos sessenta dias estiveram lá, compraram, fizeram um check-in e difundiram a informação por tudo que foi canto. E se você for ver, não vou falar que é de graça porque ele tem o custo da internet, mas uma ação com um preço muito, um custo muito baixo, minúsculo, e que deu o resultado do caramba, né? E deu o resultado do caramba, do caramba, do caramba. Alê, Alê, o cara gastando duzentos milhas de internet, que é internet pra caralho, duzentos contos, tá? Duzentos contos, internet pra caralho, boa, internet boa por duzentos contos. Se ele mandar fazer um folder comigo e mandar rodar esse folderinho e panfletar na região dele, sai mais caro do que um mês de internet. Sim. E ele consegue atingir muito mais gente, muito mais rápido com a internet do que com um panfleto. É muito mais qualificado, né? Porque a pessoa que vai usa o celular e a pessoa que marcou ou que fez o check-in, a pessoa que tá vendo o check-in feito também tem o celular muito provavelmente, né? Porque ela tá lá no Facebook. Então ele consegue numa ação... Pô, do caramba. Então, Alê, olha como você tá ajudando a sua loja física com uma coisa tão simples. Sabe? Uma coisa tão simples, irmão. Hoje tudo que é canto, tudo que é esgoalepado, tem um smartphone na mão. Qualquer peba hoje tem um smartphone safado na mão e quer acessar a internet, Alê. Sim, por que que na loja de ferragem, por exemplo, o cara não pode botar acesso gratuito? Bota! Faz aquela... Sabe uma coisa? Você usa aquela pessoa como um agente de marketing seu. Sim. Ah, você quer internet gratuita? É só fazer o check-in. Pronto! Isso já vai mostrar. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um número ridículo? Vamos fazer um número ridículo? Se você pegar a calculadora, você vai fazer uma conta fácil aí de uma... Não, não. Eu vou fazer uma conta ridícula de cabeça, tá? De cabeça, ridícula. O cara tem uma loja de ferragem. Ponto. Uma portinha de ferragem. O cara vende um caninho, vende uma coisinha. Beleza? Beleza. Ele recebe dez pessoas por dia. Certo? Certo. Sim. Aquelas dez acessaram a internet e fizeram um check-in na loja dele usando a internet. Beleza? Beleza. Se aqueles dez que tiveram ali tiverem cem amigos, mil pessoas viram o seu check-in. Sim. Olha o que eu estou dizendo. Cada cliente tiver cem amigos. Que na verdade, o número é muito maior. Mas eu estou chutando um número ridículo. Sim, sim. Um número ridículo. Então, dez pessoas fizeram um check-in. Cada pessoa, cem pessoas, são mil pessoas que estão vendo aonde ela está. Ou seja, marketing para a sua empresa. Local. E eu, Marcelo, olhando até mais à frente, né? Isso aí, estou pegando, por exemplo, tem o... Até tem o Otávio, né? Que você conhece. A Kelly conhece também. O Barbudão, que é da Miss. Eu pensei que... Ele poderia fazer isso. Porque, assim, o cara que vai lá, digamos que fala, ah, pô, mas é uma loja de ferragem, ferramenta. Tá bom. Só que aquele cara, ele é referência para alguém. Pode ser para o amigo, para o vizinho. O cara olha e fala, mano, aquele cara lá, trampa para caralho, só compra em lugar top, ou só tem... Aí, beleza. Aí, um dia ele marca que ele está lá na loja do Otávio. Aí, o cara fala, porra, peraí, esse cara compra lá, então, pô, eu vou lá ver, porque provavelmente tem coisa boa. O cara é referência para alguém. É igual quando eu falo com todo mundo aí, que eu uso ideias. Querendo ou não, eu sou referência para alguém em um determinado momento. Que eu falo, eu confio no Márcio. Eu marco o meu trabalho feito junto com o Márcio. É a mesma coisa que você vai fazer dentro da tua loja física. E isso, gente, não só para a tua loja física, isso pode ser estimulado. Lógico que aqui a gente está falando na troca de internet, na troca de alguma coisa para o cara estar na loja física. Mas um simples marcar a tua encomenda, chegando, olha o bigodinho lá, soluções ferragens. Exatamente, bigodinho. Isso, o cara receber o teu produto e fazer um inbox com o teu produto, e aí você criar uma campanha, ó, os 10 melhores inboxes recebidos ganharão um sei o quê, ou o melhor inbox recebido. E aí a pessoa posta, você reposta, ela vai ter que postar em uma rede social dela, você vai repostar na sua, para a sua serve como prova social de que as pessoas gostam do que você está fazendo. E na rede social dela, serve para os amigos dela dizendo, olha, eu comprei aqui e gostei. então você consegue até para o mundo online fazer isso, independente se você vendeu só no teu e-commerce, se você vendeu no marketplace, onde você vendeu. E aí sim, ele pode ter comprado na B2W, quando ele marcar, ele está marcando o março da fábrica web, ele não está marcando obrigado B2W pela entrega, tal, 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 não, ele está marcando obrigado março da fábrica, pô, gostei demais do teu produto, eu estou até com um da UpNeed para fazer aqui, que é um pessoal que a gente fez a venda do negócio, está até fechado aqui, a gente só abriu para ver o que era, mas eu vou fazer, está vendo, ele me mandou umas camisetas, me mandou umas coisas, então eu vou fazer, cara, simplesmente eu vou fazer, vou marcar ele e vou agradecer por ele ter mandado, entendeu? Então isso faz com que você consiga mexer em todo o negócio. Pode falar aí, Marcelo, que eu vou olhando aqui só as perguntas, pode falar. Tá, Alê, a questão é justamente essa, você tentar ajudar o seu negócio local. Quando eu falei sobre a loja de ferragem, foi a primeira pessoa que eu pensei foi o Otávio, o barbudo, ele está fazendo uma coisa que eu conversei com ele há tempos atrás e eu vejo ele atuante na mídia social fazendo vídeo. Otávio, você é o máximo, é um cara, eu te falei para te fazer isso, você está fazendo isso, vai te ajudar no futuro, cara. Eu vi ele falando do chazinho de gengibre dele lá, venham provar o chazinho de gengibre, eu vi, eu vi, está se soltando, está ficando bom. Pois é, aí se você pensar por outro lado, quer ver, usando o Otávio ainda como referência, o cara, o profissional, sei lá, do ar-condicionado foi lá comprar uma chave de fenda, certo? Beleza. Ele foi marcar na loja do Otávio. Fatalmente, o concorrente dele acompanha ele na rede social. É como o vendedor online acompanha o cara via via no Bimétric, via Ideias, acompanha esses fulano vendendo, não acompanha? Na vida real acontece a mesma coisa, cara. Então, por que esse jagunço foi lá naquela loja do Otávio com o Otávio? Amor? A mamãe não tá aí, filha? Então tá, pode continuar. Não, porque ela pegou um presente que a gente vai dar pra minha filhada de Natal e tá na boca dela. Então, isso não é só o possuído que faz isso. Então, Alê, na verdade é assim, cara, o próprio profissional também da área, usando o Otávio como referência, cara, lindo, o unicórnio tá na moda, né, Alê? É, eu salvei o unicórnio agora, ela já tava descabelando o unicórnio aqui já. O unicórnio tá na moda. Então, usando a referência do cara que acompanha ele, do profissional que foi na loja dele, o outro, por que ele foi lá? É mais, mais, então você estimula as pessoas. E por uma ação tão ridícula como eu tô te falando, irmão. Sim, a ação de você fazer, botar um Wi-Fi gratuito que hoje, hoje, ajuda muito na loja em si, cara, faz um hot point, as pessoas acessam da sua loja. Cara, dê a ela, se ela veio até a loja, dê a ela alguma coisa, entendeu, Alê? Sim. E em qualquer partida, ele vai dar pra você o marketing que você precisa, porra, é uma troca. e essa ação local, e ela não precisa nem ser feita só por quem tem loja física, igual o Marcio tá falando nas mídias, porque eu, quando eu quero algum produto, eu bato tal produto em São Paulo, por exemplo, é a primeira coisa que eu busco, se eu não encontrei, porque esse eu quero rápido, né? Ah, não, eu posso esperar, aí eu vou lá no site, marketplace, busco, mas o primeiro momento eu procuro, igual esses dias, a gente tava precisando de ração pra Jade e tinha que entregar no dia, a gente foi no Google e colocou tal, tal, tal em tal lugar, então nós buscamos coisas aqui no bar, e aí você fala ali, mas tem muita busca? Pode ser que tenha até muita busca, tem que pesquisar, mas mesmo assim, a gente tem que perder um pouco aquela cultura de que, ah, se não for muito eu não quero, e a gente tem que ter a cultura de que pouquinho em pouquinho a gente passa a ter muito, então tem gente que quer ter mil vendas no anúncio do Mercado Livre, e aí eu falo, cara, se você tiver 250 em cada anúncio, e você tiver 4 anúncios com 250 vendas, não é a mesma coisa? Ah, mas é que essa aqui eu acho até melhor, você tem 4 anúncios com relevância, se der uma média em 1 você continua tendo 3, e aqui é a mesma coisa, se eu tenho 10 buscas por mês só da garrafa no bairro da Zona Sul de São Paulo, mas se eu puder ter 7 desses serem meus clientes, eu tô tendo 70% do resultado que teria das buscas pra mim, e aí sim com custo baixíssimo, porque como não tem muita demanda, essa palavra normalmente ela é mais barata do que as outras, e automaticamente eu só gasto o que clicar, então se não procura, eu não gasto, então você começa, você também compartilha disso, Marçal, da questão do menos ser mais? 100% falando aí, Marçal, que tá dando uma pipocada aqui, você tá pipocando, você tá tipo, tá dando uma travadinha, Fama Fit Loja, ó, boa tarde, quanto mais eu não volto, ó, estou com uma dúvida, tem uma conta no Mercado Livre com CNPJ, ME, mas quero abrir outra com outro CNPJ na minha mãe e abrir uma MEI, vou vender os mesmos produtos, vamos clonar de uma conta pra outra, sem problema nenhum e provavelmente você vai ter surpresa com alguns produtos, Marçal caiu, ele deve estar voltando, você vai ter surpresa com alguns, voltou, você vai ter surpresa com alguns produtos que você vende bem em uma loja e que na outra você passa e vice-versa, tá, então isso aí pode fazer a outra conta assim, machucou ou não machucou? Não, foi de leve, foi de leve, foi de leve, não, mas eu falei aquilo que eu tava falando sim, vale a pena sim, cara, as pessoas, ah, eu vendo ferramenta, eu quero buscar, por exemplo, no Google, a palavra ferramenta, o cara busca uma palavra secundária, ele pode dar um resultado mais efetivo do que a própria palavra ferramenta, sim, você vende, ah, eu quero botar, eu quero atrás de utensílio doméstico, tá, mas a garrafa não vende, então vende a garrafa, porra, exato, pega a palavra garrafa, pega a palavra, a palavra de corredor de louça, porra, será que tem muita gente disputando a palavra de corredor de louça, será que tem muita gente disputando a palavra balde, por exemplo, não deixa de ser uma utilidade, será que tem muita gente disputando, por exemplo, aí ele me xinga, bem feito, de tanto que ele fala, ele me xinga, a Kelly, a Kelly tem uma internet, lazarenta lá na casa dela, não é lazarenta, não, ela precisa formatar o computador dela também, já vou aproveitar, vou falar aqui, Kelly, formata o computador aí, dá um trocado pro Enzo aí, pede pra ele formatar o PC, o Infotec 10, me manda aí a questão que você perguntou aqui, se o custo-benefício é válido, porque como foi antes, só pra eu poder perguntar pro Marcião aqui, qual situação que era, por favor, tá, o Infotec, o Infotecnologia 10 é o Xande, é, e Xande também, então tá bem também, então a gente voa, o Alex, o Alex, eu tô brabo contigo, Alex, eu tô muito brabo contigo, tu tá me enrolando há uma semana, vou te ligar, vou te ligar, vou te ligar, o Ale me liga, mas tu não me liga, então, nosso namoro acabou, só namoro com o Ale agora, acabou a história. Tem que parar de acender esses caras assim, esses, esses caras, tipo, é que agora pra você falar com o Alex, você tem que falar em inglês, entendeu, ele só conversa comigo em inglês, que ele voltou de Miami lá, agora é só em inglês, entendeu? Aí eu mando pra ele assim ó, I love you to de Montoeira, ele fica louco, ele fica louco, mas o Ale, Ale, é importante, não faz essa carinha não, Alex, que tu é bem cretininho também, tô te esperando, o Ale, é importante as pessoas ajudarem as lojas físicas, né cara, assim, muita gente, muita gente tem loja física há muitos anos, às vezes é uma herança de família, já vem de muitos anos, e acaba que o mercado online sim, ela tá estrangulando a loja física, é verdade, cara, tá estrangulando, quando você tem uma loja... Enquanto o Marcel não volta, aí vamos ver, o Anderson Azarias perguntou, por que ele vende 30 mil na Eloset, e acaba não vendendo tão bem na B2W, nos outros canais, tá, Anderson, na tua loja, provavelmente é questão de publicidade, pro local correto, tá, se você tem esse público lá dentro da Eloset, você conseguiria traçar esse público, fazendo a publicidade de forma mais assertiva. Agora, o marketplace, provavelmente o que tá te pegando é a concorrência, porque o Eloset tem muito menos concorrência, e aí sim, entender um pouco mais as regras de cada marketplace que você vende, pra você poder entender onde você deveria melhorar, tá, porque tem buy box, tem um monte de coisa envolvida dentro dos outros marketplaces, que você precisa compreender, pra gente tentar chegar num ponto do porquê no Eloset você vende 30 mil, e nos outros lugares você não vende. É muito mais só do que um, tipo, por que eu vendo aqui e não vendo ali. Tipo, outras pessoas vendem nos outros marketplaces, tem venda, então provavelmente eles estão conseguindo exibir, ou eles estão ganhando a buy box, eles estão fazendo alguma coisa diferente do que você tá fazendo. E no Eloset, provavelmente a tua concorrência tá menor, por quê? Porque no Eloset a gente tem um número menor de profissionais, a gente tem muita gente que é aquela pessoa individual, pessoa física, que faz um bico, tem um hobby, tem aquilo como algo paralelo, então ela simplesmente coloca lá. E aí quando a gente vai pra Mercado Livre, vai pra B2W, você tem um profissionalismo maior. E aí a disputa é mais punk também, tá? Marcião, pode concluir, cara, que te cortei aí, deixa eu mandar um beijo pro Alex Moro primeiro, um beijo aí pra ele, aproveitar que o Márcio largou, vou ver se agora ele aceita namorar comigo, porque tá difícil. Temos três minutos, tá? Mas vamos lá. Manda o possuído sair da internet aí, que deu pau de novo. Vamos ver se o Márcio consegue voltar aí. Ó o Ferracini aí, ó. Aí pessoal, deixa eu aproveitar aqui que o Márcio caiu também, né? Aproveitar, o André tá aí, o pessoal do Ideias acho que tá aí também, deixa eu ver se eles já foram embora. Então, estão aí também, quero aproveitar todo mundo aí que tá, e fazer um convite, né? Vocês já viram nos stories mais cedo, e pra participar, exatamente, tá? Vamos ter um evento junto com a Amazon, com o Carl Ferracini tá aí, então vai ter palestra do Igor Roque, vai ter palestra do Mário Guimarães, teve no nosso evento, todo mundo adorou, vai ter palestra do Silas, vai ter a palestra da Amazon, do que esperar a Amazon em 2019, e vai ter a minha palestra também, como a penúltima palestra do evento. Volto um pouquinho nos stories, que tem ali as vagas pra vocês poderem participar. Quem é de São Paulo, pode ir lá presencial, vai ser na ComSchool, período da tarde, a partir da 1h até as 6h da tarde, tá? Quem não é de São Paulo, acompanha o canal, que eu vou transmitir ao vivo, o André permitiu isso, a 00K permitiu isso, que eu transmito o evento da Amazon, tá? É, pra todo mundo. Então, vamos aproveitar pra fazer. E também na quinta-feira, tem o workshop com a B2W, o IDL está junto com a B2W nesse workshop, o Alex Moro vai estar lá, eu vou estar no da Amazon com a 00K, o Alex Moro vai estar lá na B2W junto com o IDERES. Então, o pessoal também volta um pouquinho nos stories aí e se inscreva, tá? Mas eu espero vocês pra me encontrar lá na ComSchool, tá certo? E sempre tem um rango bom, tá? A 00K coloca lá um coffee break legal pra todo mundo, mas tô brincando, é a oportunidade de a gente ter um contato maior com o pessoal da Amazon, encontrar o pessoal lá, até mesmo fazer negócios junto com a Amazon, aproveitando que eles vão estar lá, tá? E minha palestra vai ser inédita, o André me pediu, falou, 100% inédita, até agora esse ano eu não repeti nenhuma palestra na verdade, e vai ser sobre performance na Amazon, especificamente da Amazon, tá? Ô Marcelo, cara, a gente tem 20 segundos aí pra você dar um beijo de tchau, mas ó galera, quem quiser fazer o seu Natal diferente, até mesmo o ano diferente, já começa a pensar nisso agora, tá? Já começa a pensar nisso agora. Começa a mandar mensagem pro Márcio, vai conversando, tá aí a fabricaweb.com, é um cara de confiança, é parceiro meu, parceiro da 00K, parceiro de dele, é parceiro de todo mundo esse cara aí, porque ele quer o sucesso do vendedor. Então Marcelo, muito obrigado, um beijo nas meninas aí, que são o teu lado positivo e belo, de todo o universo aí, dá um beijo em todo mundo aí, obrigado, viu? Valeu galera, e vamos voltar, amanhã tem mais live, valeu. Beijo. Tchau.